Um charme a mais no nosso pano de prato. Simples, fácil e chique. Vem comigo! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de sexta. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no nosso canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe bastante com suas amigas, seus amigos, para que a gente cresça cada vez mais. Hoje eu vou dar uma dica bem fácil, mas bem legal. Hoje a gente vai trabalhar com a renda vazada num pano de prato, mas essa técnica também pode fazer em outros trabalhos, em outros panos, em outras peças, mas aqui hoje a gente vai fazendo pano de prato, que fica muito legal. É simples e rápido de fazer, mas fica muito charmoso. Aqui eu tenho uma renda, eu vou medir aqui aonde eu quero colocar essa renda. Vou botar aqui nove centímetros do final do pano, encosto a renda e alfineto. Como essa renda é grossa, eu posso fazer dessa forma onde eu vou costurar primeiro e depois eu vou abrir o vazado. Então, aqui eu vou passar uma costura em cada ponta da renda. Agora eu vou cortar o meu pano de prato bem no meio da renda, bem no centro aqui, eu vou cortar. Cuidado pra não pegar a renda. Dessa maneira aqui, eu cortei bem no meio e a renda ficou intacta. Agora eu vou dobrar duas vezes essa parte da sobra e vou fazer a bainha. Faço a mesma coisa do outro lado. Já estou com a minha renda vazada. Agora eu só faço um pequeno acabamento da rendinha aqui nas duas laterais. vou cortar um pouquinho menor pra fazer duas voltas acompanhando a bainha do pano de prato. E do outro lado a mesma coisa. E está prontinha a nossa toalha vazada com a renda. Posso fazer com a bainha ainda aberta? Pode fazer com a bainha ainda aberta. E quando virar a bainha depois, dobra a renda junto com a bainha. Também pode ser. Aqui eu fiz dessa forma porque eu já tinha a bainha feita. Mas a gente pode usar o pano sem a bainha. E a gente pode fazer também a mesma coisa com a renda fina. A renda fina a gente só tem que cuidar de ter um tecido suficiente pra virar duas vezes atrás. Nem que seja bem pequenininho. Se ela for muito pequena, muito estreita, então a gente corta primeiro, faz a bainha e depois aplica a renda nesse intervalo. Então aqui, o importante também é a gente fazer a costura bem na beiradinha. Bem, bem na beiradinha, pra gente aproveitar o pano de trás e também pra que a gente tenha depois o acabamento da lateral bem feito. Então aqui, vou fazer um pouquinho mais na ponta aqui. Pra ficar um outro acabamento. Bem no cantinho. Agora a gente vai cortar com todo cuidado pra ser bem no meio. E agora a gente tem um espaço bem pequenininho pra virar duas vezes. Vou dar uma passadinha pra ajudar. Essa renda é de algodão, então não tem perigo da gente passar por cima o ferro. E agora a gente vira mais uma vez e tem uma costura bem fininha. Agora é só a gente fazer a bainha, o cantinho da renda. Uma bainha simples no final do pano. E está pronto o nosso pano de prato super chique, fácil, rápido de fazer. Não precisa mais nada pra decorar esse pano de prato. E ele ainda tem o detalhezinho da renda fina do outro lado, que é um charme. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Uma dica fácil e rápida pra dar um diferencial no seu pano de prato. Sigam as nossas redes sociais. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal, de clicar no sininho pra receber as notificações. E conheça o Encontro Pet, nosso curso 100% online, ao vivo, duas vezes por mês. A gente se vê na semana que vem. Tchau. 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 impostor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto